Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui de ArchiCAD na Hub Prática Criativa. No vídeo de hoje a gente vai solucionar uma dúvida de um dos nossos alunos do curso BIM Prático 2.0, nosso curso completo de ArchiCAD. Diariamente a gente tira dúvidas dos nossos alunos em relação a situações reais de projetos e esse é um suporte que faz toda a diferença para vocês conseguirem ter mais resultado em um tempo menor. Então se você quer fazer parte desse curso, você tem que aproveitar que a gente está com as inscrições abertas para a nossa nova turma desse curso completo. Para se inscrever é só clicar no link da descrição aqui desse vídeo onde você vai ter todas as informações sobre as aulas, sobre o formato e sobre todos os bônus que você vai ganhar com a sua inscrição. Dito isso, vamos embora para o vídeo, dá uma olhadinha aqui na imagem que o nosso aluno nos passou sobre esses brises super diferentes aqui que ele estava na dúvida como que ele poderia fazer. Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Então como vocês podem ver aqui na minha tela agora, o desafio é a gente conseguir modelar essa forma que é bem retorcida, bem diferente de qualquer forma mais convencional. E aí depois a gente também tem um desafio de multiplicar essa forma ao longo aqui desse segmento curvo como vocês podem estar observando. Dando um spoilerzinho para vocês, vocês já podem ver aqui na minha tela essa solução modelada e inserida aqui no nosso modelo. E eu vou mostrar para vocês exatamente o passo a passo que a gente fez para chegar aqui nesse resultado. Para isso então eu abri um arquivo do zero, sem nada modelado, sem nada aqui dentro desse arquivo. E eu vou pegar aqui a ferramenta membrana à esquerda na minha barra de ferramentas de modelagem. Vou clicar e pressionar para pegar um favorito. E eu vou pegar essa daqui, estrutura tipo casca, que é uma estrutura básica aqui da membrana. Então eu vou dar dois cliques para selecionar ela. Aqui em cima no método geometria, eu vou trocar aqui o método de geometria para retangular. Vou manter o método de construção aqui com a primeira opção, que é o método simples. E aqui, regra de morphing, eu vou deixar emparelhado. Com isso então eu vou fazer esse primeiro formato do que vai ser o nosso Breeze. Então eu vou dar o primeiro clique para inserir aqui o primeiro segmento. E eu já vou indicar aqui uma medida, vou botar aqui com 70 cm. E agora eu tenho que inserir os outros segmentos. E eu vou sempre pressionando o meu Shift e eu vou sempre cuidando ali para aquele ângulo estar fechado, certo? Com um valor inteiro. Então no meu caso ali está com um ângulo de 0 graus. Então beleza, vou distribuindo ele aqui e vou dar uma distância também aqui, inteiro. Vou dar uma distância de 2,90 e agora vou inserir a outra dimensão do outro segmento. Posso indicar aqui com 70 também, beleza? E olha só, fizemos aqui a nossa membrana. Deixa eu abrir aqui o 3D então, vou apertar o F5. Vocês podem observar como que ela ficou, olha só, ela tem um lado arqueado e um outro lado com segmento reto. E ela já tem aqui esse formato retorcido, como vocês podem ver, certo? Deixa eu selecionar ela aqui então. E lá em cima eu vou trocar o material de construção dela. Vou botar aqui um aço inoxidável. E aqui a gente tem também o valor da espessura, que eu posso botar aqui um valor diferente. Deixa eu botar 5 cm, por exemplo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui essa forma para ela ficar mais parecida possível com a minha referência. Então a minha referência não tem nenhum arco, nada do tipo, né? Então vou clicar na aresta aqui dessa linha de referência e vou pegar essa opção aqui em cima, inserir novo vértice. E olha só o que acontece, ele deixa planificado aqui essa aresta de baixo. Com isso agora eu posso clicar nos vértices desse nosso elemento, dessa nossa membrana e eu vou pegar essa opção aqui de mover o vértice. E eu posso jogar o vértice aqui para cima, olha só. Vou inserir aqui então uma distância de 40 cm para cima. E agora eu vou clicar nesse outro vértice aqui, então eu vou jogar ele mais para cima ainda. Vou inserir aqui uma medida de 70 cm, por exemplo. E olha só, vocês estão vendo como a gente consegue esse movimento aqui de retorção. Feito isso então, agora o interessante é a gente rotacionar essa membrana para ela ficar em uma posição correta, né? De acordo com a nossa referência. Então eu vou vir aqui em F2, em planta baixa, eu vou pegar aqui uma ferramenta de ponto de vista e eu vou clicar e pressionar para pegar um corte. Vou pegar aqui um corte qualquer um dos meus favoritos e eu vou criar esse corte aqui passando de fora a fora. Com isso a gente pode abrir agora esse corte e eu posso selecionar aqui essa minha estrutura e eu posso apertar o Ctrl E para simplesmente pegar e rotacionar aqui e deixar ele em pé. Olha só então aqui o nosso resultado final. Vou voltar lá em F2, em planta baixa, vocês já podem ver que a representação já mudou, né? Já ficou de acordo aqui com o elemento rotacionado e agora basta a gente criar o nosso elemento, né? Como se fosse a laje ali do projeto para a gente conseguir replicar aqui essa estrutura de acordo com aquele formato. Então vamos lá, eu vou fazer uma simulação aqui, né? Supondo como é que seria esse projeto. Vou pegar aqui a ferramenta de documentação e eu vou pegar aqui a ferramenta de spline, vou pegar um favorito qualquer aqui então e eu vou fazer esse formato. Então eu vou dar um clique aqui, mais um clique aqui, eu vou rotacionando, retorcendo aqui essa estrutura para fazer aqui um segmento mais orgânico. Daí eu vou dar um clique aqui para finalizar e essa vai ser a forma que a gente vai ter. Depois eu vou pegar aqui a ferramenta linha, vou pegar um favorito aqui aqui também, ó, linha contínua, por exemplo, e eu vou fazer o fechamento dessa forma aqui com uma dimensão aqui aleatória, ó. Vou inserir aqui simulando como seria então essa minha laje do projeto, ó, fazendo o fechamento. Eu fiz dessa maneira então porque agora a gente pode pegar a ferramenta laje lá na aba de modelagem, vou clicar e pressionar aqui então, vou dar dois cliques para selecionar ela, vou pressionar agora a barra de espaço para habilitar a varinha mágica, ele vai reconhecer esse formato fechado, então eu dou um cliquezinho aqui para confirmar e pronto, olha só, ele já fez aqui essa nossa laje. A gente até pode simplesmente vir aqui e deletar aquelas linhas que a gente fez como referência, ó. Vou selecionar elas e vou deletar. Com isso agora eu posso pegar aqui esse nosso brise e eu vou copiar ele aqui para o lado, tá? Só para a gente manter esse original aqui na mesma posição. Então, com ele selecionado, vou apertar Ctrl D, Ctrl e daí eu vou copiar aqui para uma das posições aqui de início do meu brise. Agora eu vou selecionar ele e eu vou apertar o Ctrl U para a gente habilitar aqui a janela de multiplicar. Eu vou escolher um método de arrastar para fazer essas cópias. O método gráfico aqui de entrada vai ser incrementar e desdobrar. Eu vou escolher o caminho antes da entrada, porque eu vou usar esse caminho, esse formato da laje como referência para fazer as cópias. E eu vou clicar aqui na opção rotação das cópias, rotacionar as cópias ao longo do caminho. Então, vou dar um OK para confirmar. Agora eu vou deixar meu mouse em cima aqui da laje, ó, eu vou clicar nela quando ela for contornada para dizer para a arquicade aqui que ela vai ser usada como referência e daí a gente pode ainda inserir o eixo de referência aqui baseado nesse ponto da laje. Eu vou clicar no mesmo ponto da laje mesmo e agora, olha só, ele vai usar aqui então essa referência para eu criar minhas cópias. Eu vou indicar o primeiro distanciamento entre elas. Posso botar ali 90 centímetros e ENTER e agora eu vou mexendo aqui no meu mouse para o lado e ele vai entender que ele vai seguir essa forma e ele vai criar essa distância de 90 centímetros entre elas. Olha só que legal, ele tá rotacionando ao longo do caminho também, né, o meu brise. Vou movendo aqui meu mouse e eu vou dar um clique aqui para confirmar então a inserção. Olha só que legal, ele construiu aqui então todos os meus brises. Vou abrir aqui o 3D então e olha só nossa forma final, como ficou. E é claro que a gente poderia pegar essa laje aqui também, deixa eu vir aqui no F2, ó, vou selecionar ela, vou apertar um CTRL C, vou lá para o segundo pavimento e vou apertar aqui agora o CTRL V para colar ela aqui na mesma posição. Vou abrir aqui o 3D de novo e a gente tem esse fechamento aqui agora. E agora vocês podem ver que o nosso resultado final então aqui na esquerda no ArchiCAD ficou muito parecido com a referência que o nosso aluno nos forneceu. Curtiram essa solução que a gente deu para esse problema? Deixa aqui nos comentários se vocês já tinham pensado em solucionar essas situações com a ferramenta membrana. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal e não esquece de se inscrever no nosso curso completo de ArchiCAD, o BIM Prático 2.0. Nele vocês vão ver situações completas de projetos da vida real, passando por etapas de estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto executivo e detalhamento. Tudo isso mostrando sempre da forma mais prática possível para vocês. Então vou ficando por aqui, até mais e a gente se vê!